Oi, hoje eu vim falar do iceberg do Rocket League, eu peguei esse iceberg no Reddit, e se você curte Rocket League, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, e comenta com qual coisa você ficou mais impressionado, e bora lá! Quer aprender a editar na Adobe Premiere, que é o editor que eu uso, com certificado ao final do curso, confira o primeiro link na descrição. Camada 1 Must Flip, é uma técnica de chute, que consiste em ter a bola em cima do carro, virar a frente do carro para o chão, fazendo a bola descer, depois voltar o carro para o normal, dando impulso para o chute. Flip Reset, consiste em fazer um aéreo com a parte de baixo do carro, na parte de baixo da bola. RLCS O Rocket League Championship Series, é um torneio anual do jogo eletrônico Rocket League, realizado pela Psyonix, a desenvolvedora do jogo. S.A.R.P.B.C. Super Sony Acrobatic Rocket Powered Battle Cars É um jogo de futebol de carros, de Playstation 3, lançado dia 9 de outubro de 2008, desenvolvido pela Psyonix, a mesma criadora do Rocket League, ou seja, um Rocket League de PS3. S.A.R.P.C. Prestyling Consiste em fazer gols das maneiras mais inacreditáveis. Rocket League Trading Community São comunidades de Rocket League, pela internet, que buscam fazer trocas com outros jogadores. Wave Dash Consiste em mover seu carro para o lado, para mudar seu ângulo de chute rapidamente. Camada 2 Nitmai Um youtuber de Rocket League bem famoso, quis. As chaves eram itens e moedas no Rocket League, que podiam ser compradas no mercado de plataforma específico de um jogador. Elas foram usadas para abrir caixas e fazer outras compras. Elas vinham em conjuntos de 1, 5, 10 e 20. Elas também podiam ser negociadas com outros jogadores e eram comumente usadas como moeda. E em 2 de dezembro de 2019, a Psyonix anunciou a mudança de conversão de chaves em créditos. Dois dias depois, as chaves foram retiradas e substituídas por uma nova moeda premium, créditos. Como parte da atualização do patch 1.70. A tabela com os preços da chaves e a tabela de conversão de chaves para créditos. Driving on Two Wheels É dirigir sobre as duas rodas no Rocket League. Old Ranking System É o sistema de rank antigo do jogo, que começava no Sem Rank, Prospectar, Desafiador, Estrela e Campeão. Já no atual, o sistema de rank vai do Bronze, Prata, Ouro, Platina, Diamante, Campeão, Grande Campeão e Lenda Supersônica. Crates Eram as caixas que as chaves abriam. Foram aposentadas em 8 de setembro de 2016. Nessas caixas vinham decalcs, rodas, bandeiras de jogador, músicas, nitros, carros e explosões de gol. White Hat É um chapéu especial que já foi concedido a jogadores que encontraram façanhas que quebraram o jogo e a selataram para Psyonix. É classificado como raridade limitada. Solo Standard Foi uma lista de reprodução removida depois do jogo ficar de graça, que proibia os membros do grupo de fazer fila como companheiros de equipe. Rocket League on Nintendo Switch O Rocket League foi lançado em 2015 e entre 2017 e 2018 foi lançado para o Nintendo Switch. Stay Supersonic Without Boosting Consiste em ter velocidade supersônica sem o nitro. Camada 3 Coronel Wong É um treinador de Rocket League que desapareceu e seu caso não teve solução. Infinity Carry The Ball Consiste em ficar com a bola parada em cima do seu carro para sempre. Rocket League Clone Jogos que copiam Rocket League na cara dura. Hot Wheel Os carros do Rocket League no formato dos carrinhos da Hot Wheel. Merck Stack Consiste em empilhar Merck um em cima do outro. O recorde até hoje foi 9. The Camping Rusher Foi o antigo youtuber de Rocket League. Rocket League for Mac Linux Foi o fim do suporte do Rocket League para Mac e Linux. Anunciado em janeiro de 2020. Rocket Labs É uma série de protótipos de layout de arenas com recursos não convencionais. Foi adicionada ao jogo em 10 de fevereiro de 2016. Como uma lista de reprodução casual online separada. Junto com 3 layouts de arena. Camada 4 Psyonix Criadora do Rocket League Kim Stope Consiste em parar a bola pousando sobre ela e continuar em cima dela. Rocket League Review O trailer do Rocket League de dezembro de 2014 para o Playstation 4. The Game Furious Teoria do Game Furious do Rocket League Season Mode A cada temporada o ranking das pessoas resetam. Dylert One Ele jogou o Rocket League por um tempo e foi comparado como o Cristiano Ronaldo do Rocket League. 51 States Esse banner de jogador foi prêmio de RLCS para quem tinha a conta da Twitch vinculada com a do Rocket League. E esse número veio quando o jogador Garrett D respondeu 51 quando lhe foi perguntado quantos estados existem nos Estados Unidos. Do Fiboto Foi um streamer que jogava Rocket League. Bot References Os nomes dos bots fazem referências a alguma coisa. Como por exemplo, Samara, a garota fantasma do filme O Chamado. Camada 5 DWD98 Um antigo youtuber de Rocket League. World Battle Car League Foi o campeonato do protótipo do Rocket League que foi descartado. Rocket League in Smash Foi um evento onde o Rocket League e Smash Bros foram finalistas de 2019. Rocket League Creepypasta São Creepypastas feitas do Rocket League. E é isso, se você assistiu o vídeo até aqui, se inscreva e deixa o like. E aproveita e vê os vídeos que estão na tela agora. Quero aprender a fazer jogos na mesma guine do Fortnite. A real guine 5 totalmente do zero e dominando todas as técnicas. Primeiro link na descrição.